Eu vou salvar o morro, quero ver o divino seu mensageiro Pede a nossa licença pra nós cantar como o primeiro Pede a nossa licença pra nós cantar como o primeiro Eu vou salvar o morro, quero ver o morro, quero ver o morro Eu vou salvar o seu destrumento e afinar o nesta hora Eu vou salvar o seu destrumento e afinar o nesta hora Eu salto as caixas e os cabelos, salvou os cabelos e sua razão Eu salto as caixas e os cabelos, salvou os cabelos e sua razão Eu não tenho o último, não Eu não tenho o último, não Eu quero ver o máximo Eu não vou salvar o meu coração Eu não tenho o último, não Eu não vou pagar, giremos bem Com o nosso pai que nos cria Foi nós do carregamento velho Com o nosso pai que nos cria Não mais vai, não mais vai 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 O que era a doia, a imperatriz Saudas, cantida, tá a rainha O que era a doia, a imperatriz Uma doia é de sofrer E a outra é de consideração O que é o mal no meu É de sofrer E a outra é de consideração Arreundiu os mensageiros pra conservar a tradição Arreundiu nós mensageiros pra conservar a tradição Eu vou sobrar de encarregada, encostar em amor e fé Eu vou sobrar de encarregada, encostar em amor e fé Escolhe dar pro meu divino, essa tua jovem mulher Escolhe dar pro meu divino, essa tua jovem mulher Eu vou sobrar de encarregada, encostar em amor e fé Eu vou sobrar de encarregada, encostar em amor e fé Saudar comissão da igreja e o nosso Padre Vigário Saudar comissão da igreja e o nosso Padre Vigário Eu vou sobrar a casa branca, onde a réu de luz que é Eu vou sobrar a casa branca, onde a réu de luz que é Eu salto a praça do encontro aqui da Vila São Miguel Eu salto a praça do encontro aqui da Vila São Miguel Eu venho a ver no outro pé, na união faz o amor Eu venho a ver no outro pé, na união faz o amor Pra juntos cantar no cruzeiro, no altar e pro imperador Pra juntos cantar no cruzeiro, no altar e pro imperador Eu venho a ver no outro pé, na união faz o amor Eu venho a ver no outro pé, na união faz o amor Viva, viva, meu São Miguel, e o nosso armado de Vila. Viva, 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 meu São Miguel, e o nosso armado de Vila. Viva, 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 v